oi galera do canal dos bruto cascameia estamos aqui hoje nova esperança paraná aqui atendendo uma vaquinha que não tá pondo a mão no chão vamos lá já foi levantar a mão dela e levantar aqui para tentar descobrir vou mandar para o seu lado aqui ó segura aqui e o americano direto do velho texas Tá que nem vovózinha É, ela tá apoiando só na unha de fora Aqui da mão direita Acho que a lesão dela tá na unha interna Do dígito interno Na mão direita vamos tá ainda Colocando lá dentro da rola A gente vai ter que entrar com ela E a gente volta Já com ela amarradinha lá e tentando descobrir Qual que é o problema da americana Ó a mãozinha levantada lá, hein, ó Tá dolorida, hein E americana Beleza, moçada Moçada, aqui Moçada, aqui tá a americana deitada Aparentemente você olha assim, né, Fernando? Não dá pra ver nada, né, cara? Não tem nada no casco dela Mostra de frente, Líndia Vem aqui bem pertinho, ó Deve ser alguma coisa interna Ela não consegue pôr essa mão no chão Principalmente esse dígito aqui, ó Realmente ele tá um pouquinho maior que o outro Contra o motivo Tá abrindo esse casco melhor aqui, ó Primeiro Não acertado nem A gente vai naquela unha que tá com Ela tá tirando o peso dela Por enquanto, nada Tchau, 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 tchau Vamos ver, parece que ela tá com a coloração meio escura aqui, né Ela sente? Ela aperta, ó A unha dela dá uma puxadinha E bem pertinho aqui, eu acho que tem um trincadinho aqui Não sei se pode ser isso Ela sente, ó Bem aqui, ela aperta, ela dá uma sentidinha Um galinho cantando Era uma broca mesmo Essa aqui com certeza já vai tirar bem a pressão O que eu vou fazer, ão? Eu não vou me abrir ainda Porque eu vou colar um taco aqui Às vezes se eu deixar pra colar o taco depois Aí suja esse casco aqui Eu não consigo colar o taco Então vamos preparar o taco A gente cola o taco Depois volta abrindo essa lesão A resina aqui O ão bateu a resina pra mim A gente tá doando certo Aqui, ó, ão, vamos colar aqui, ó Vai ficar bem mais alto esse casco Esse casco não vai pegar no chão Então a resina é isso aí, cara É pra levantar aquela unha dolorida Não relar no chão Normalmente é o ão que põe pra mim isso aqui Hoje é dia de ser sofrer um pouquinho também Vamos lá Vamos colar aqui a ãão Mais um minutinho assim Ela já vai colar Hoje tá bem quente Depois a gente vai abrir aquela unha ali Vamos ver o que que tá acontecendo lá Já sabíamos que é uma broca profunda Colar bem a resina aqui no taco aqui Esse taquinho vai ajudar ela Ela andar bastante Vocês vão ver mostrar que ela vai sair já caminhando bem com o taco O taco ajuda muito a vaca andar Dito o Fernando Também é com o charameu aqui Ela emagreceu muito Em uma semana Faz uma semana que ela tá com essa lesão Eu não consegui vir antes Ele já me avisou faz tempo Mas eu não consegui vir Tava fora da minha rota Aí foi fazendo anti-inflamatório nela Pra dor até eu poder atender ela Dá uma olhada na altura aqui A altura que ficou o taco Comparando com o casco lesionado Não vai pegar no chão A gente vai fazer um curativo também Vamos ter que abrir aquele buraco da broca Vamos ver se ele chegou na parte muito profunda A broca também Ela tem uma pressão lá dentro Ela cria uma pressão no casco Onde a polícia que a vaca Quase não punha a mão no chão Devia estar latejando lá dentro Assim que a gente abre o buraco ali Saiu bastante secreção Saiu secreção Saiu também até gases ali Dessa vez não fez muito barulho Mas tem vezes que faz até barulho Como se fosse um pneu Puxando Você vê a pressão que tem lá dentro O taco tem que ser colado bem certinho Porque senão ela também fica gangorrando Ele não pode ser uma coisa que fica incomodando Então ele tem que ser bem coladinho Enquanto ele vai secando aqui Eu já vou abrindo essa Olha o furinho aqui, vim cá ver Eu percebi que ela tinha um pouco de dor E tinha um pretinho Bem aqui Foi onde eu comecei a dar uma cavadinha Pra tentar descobrir onde que era o A lesão Agora que é uma bactéria Ela não precisa de oxigênio Por isso ela fica interna lá dentro Fechada Aqui onde eu estou abrindo É um outro pretinho Que não tem nada a ver Agora que eu vou começar Mexendo essa sola O que pode ter causado isso aqui Ela pode ter pisado Apesar de areia Às vezes ela pode ter pisado Numa ponta de pedra Cerca do curral Alguma coisa que fez Infiltrar a broca ali dentro E se alojarem dentro do casco ali Um lugar bem dolorido aqui Um lugar que dificilmente tem anestesia Que vai dar Fazer algum resultado aqui Então eu vou bem devagarzinho Eu só vou abrir aqui Tirar essa sola solta E depois a gente entra ali Com o curatinho ali Só que todo o casco Que tiver solto Todo o casco que tiver solto Eu vou ter que Remover A hora que eu percebi Que o casco já está firme Aí a gente para de tirar o casco Vou pedir para o ferrão Dar uma esguichada aqui Pegar um pouquinho Chega quase na pinça Aqui a pinça é um lugar bem dolorido Bem onde eu falei aqui Lugar de pinça Sensível Aqui a anestesia não pega Não adianta Não adianta Tem que ir devagarzinho Para não machucar muito ela Olha aqui Deixa eu ver se tem Um pouquinho aqui Vamos um pouco Fernand Pegou pressão Já é bem rigado Você viu o estrago que faz Um buraquinho de nada E entra para dentro A gente está acabando com tudo Se larga Ela já estava igual você falou Ela emagreceu bastante Seinou demais Está noido Agora eu vou desquinar aqui Para não ter perigo De casco machucar Agora vai estar passando Um pouco de cara Vamos passar o husquer Uma lesão aqui Onde foi aberta a broca Esse aqui eu coloquei Só para não sujar aqui Com a água A resina Aí depois eu vou pegar Um algodão ali Com um pouco de terramicina Terramicina maribuio Essa água vai ficar Trinta dias Com um curativo E com um tal Depois a gente vai voltar A fazer o retorno Na americana Fita terramicina maribuio Aqui Bem na lesão Vamos entrar com um curativo Aqui Acabou Curou um pouquinho Agora eu vou colocar Que é colocar o sufado de cobre Para o ambiente Que é um curativo Um pouco mais prolongado Então é colocado também O sufado de cobre Que é bactericida E fungicida Aqui até a ramicina Perder o efeito O sufado de cobre Entra em ação É o segredo Do curativo prolongado Curativo prolongado Tem que ter O sufado de cobre Senão ele não Resiste Os trinta dias No pé A medicação Não consegue Ter efeito Por tantos dias Já o sufado de cobre Ele não perde o efeito No passar do tempo Ele vai Ele vai ultrapassando Ali o algodão Vai ultrapassando A camadinha de faixa Aí a lesão Já não está tão No vivo Estamos aqui com o americano Foi colocado o taco A bota de proteção Por trinta dias A gente vai soltar ela aqui O indião vai estar filmando Ela na saída Olha como ela está aqui Ela está meio no sol Vamos mostrar aqui O corpo a gente conseguiu Deixar na sombra Mais a cabeça Ficou um pouco no sol Mas ali foi um procedimento De 10 a 15 minutos O máximo Vamos soltar a bichinha Vamos ver como ela vai estar Caminhando com o taco O indião Vai lá na frente A galera está aí a vaca com o taco Você viu que o taco ajuda muito Ela está um pouco dolorida Porque lógico Eu abri ali aquela pinça Ela não Nesse caso Ela não fica anestesia Porque ela anestesia Naquele ponto Ela não tem função ali Não ia pegar Mas está lá já caminhando Bem melhor Olha lá indião Ela vai ficar nesse piquetinho De cá Piquetinho de enfermaria Separada das outras vacas Vai tratar ela diferente Está separada Vai entrar com medicação De inflamatória E ela está na ordem Então ela vai estar Sendo ordenada sozinha Para não ter Contato com outras vacas As outras vacas Como percebe Que a outra vaca Está com alguma lesão Normalmente elas pegam Bate às vezes na vaca Então mostraram Quem gostou desse vídeo Dê um like Compartilhe nosso vídeo Até a próxima Se Deus quiser